O que é a expectativa do jogo contra o CSA, o confronto direto, nessa próxima rodada pela Série B? É uma expectativa muito grande. Como você mesmo disse, é um confronto direto. Então a gente não pode pensar em perder, tem que pensar em ganhar. Estamos trabalhando forte para isso, treinando bem. E seguir firme, né? E caprichar agora nos últimos passos, porque esse jogo será importante para sair de lá com a vitória. Como é que é lidar com a pressão? Você disse que a gente não pode ter outro pensamento que não seja vitória, mas obviamente a gente está tendo essas dificuldades de conquistar as vitórias. Queria que você falasse como é que você tem trabalhado também essa questão para a ponte sair vitoriosa no jogo. A gente vem trabalhando muito mental, né? Porque sempre a gente vem fazendo excelentes jogos e está pecando nisso. Não está conseguindo sair com a vitória. Mas como eu falei, é a cabeça, trabalhar a cabeça, seguir firme, forte e preparado. Porque nesse jogo a vitória vai ter que sair e com certeza sairá. Queria que você também falasse como você se prepara individualmente nesse período que você está conquistando agora, tendo uma sequência no time titular, né? Você que subiu recentemente para o profissional. Queria que você falasse como é que é essa situação para você. Primeiramente estou muito feliz com essa sequência, né? De poder estar dando continuidade no trabalho como titular. E também estou me preparando a cabeça. E querendo ou não, novo tem que ter mais cabeça ainda, mais percepção da partida. E fazer um excelente jogo, né? Seguir firme, focado e tentar simplificar o máximo e ajudar a minha equipe. Você falou da preparação que você faz e também uma preparação tática também, que a gente viu que o L já te colocou pelos lados, já te colocou também centralizado. Como é que é para você lidar nessa função, né? No setor defensivo e nas áreas, né? Você tem alguma preferência ou onde o professor te colocar você vai buscar se adequar? Como é que é isso para você? A preferência é sempre jogar pelo lado direito, mas sempre que o professor precisar ali de central, pela direita, pela esquerda, está tranquilo e dá para fazer. Como é que você vê a evolução da equipe? A gente viu que por mais que a gente não tivesse conquistado a vitória, foram 20 finalizações, um volume grande ofensivamente e quase que saiu um gol seu se não fosse o goleiro ter feito aquela defesa. Como é que você vê essa situação e essa evolução da equipe? Ah, e como eu falei, a equipe vem evoluindo a cada dia, a cada jogo. Pode perceber que depois do jogo do Cruzeiro para cá, a gente só vem fazendo excelente partida, mas sempre pecando na finalização, no último passe. E nesse jogo a gente teve mais finalizações, mais chutes ao gol. E agora focar, treinar mais e seguir firme, porque quinta-feira a vitória tem que sair de qualquer jeito. Sobre a sua finalização, uma cabeçada forte, o seu último gol foi pelo Campeonato Sub-20, só que foi com o pé, né? Sim, o último gol foi de escanteio, bateram, aí o goleiro rebateu, o nosso jogador do rebote veio e chutou. Eu estava na pequena área, dominei de esquerda e finalizei rasteiro de direita. Tem que estar esperto enquanto você faça, né? Sim. 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 Sim.